Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. O Diário Oficial da União anunciou na edição extra desta segunda-feira da Casa Civil da Presidência da República como o novo superintendente da Zona Franca de Manaus, o general de brigada Algacir Antônio Pouzin, que atua como chefe de operações do Comando Militar da Amazônia. E com 24 sepultamentos realizados neste domingo, Manaus registrou o menor índice de enterros em um único dia desde o agravamento da pandemia da Covid-19. O dado divulgado pela Prefeitura de Manaus reforça a tendência de queda de mortes registrada nos últimos dias na capital amazonense. E 40 militares das Forças Armadas participam, nesta terça-feira, às 9h, das ações da campanha referente ao Dia Mundial de Doador de Sangue, do EMUAM. Detalhes sobre essas e outras notícias você encontra em nossa home. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte, de notícias.